Tô botando. Aí. Quem é esse Junior? É mais um tempo que eu quero que ele venha pra Elite Gaming. Oi, Junior. E, amigo? Oi. Hello, my friend. Aqui, se você não sabe, é a chamada oficial do Elite Gaming. Rue, rue, rue. Estupiu o Brasil. É. Ah, sei lá, cara. Vai ver. Ele não sabia. Algo muito óbvio. E você falava a cada 5 segundos da Elite Gaming.